Um carro mais bonito que o outro você encontra na Homer Multimarcas. E olha só que bacana, na hora de negociar, a entrada, se quiser financiar, como é que é? A partir de 10% da entrada você está comprando aqui, o restante é até 36 meses. Fácil de pagar, fácil de comprar e olha só que... E fácil de financiar. Tá aqui um exemplo. Olha aí, é um Palha DX 96, 4 portas por apenas 10.300 reais. E quer mais? Eu vou dar inteiramente de graça o IPVA nesse veículo pra vocês. E na mesma faixa de preço tem muitas ofertas. Tem um montão em veículos da Homer, são veículos revisados e veículos até um ano de garantia em território nacional. Comprou, ganhou muita qualidade. Você vai comprar seu próximo carro aqui no Parque São Lucas? Avenida Duratório 3656 e o telefone 6911 6777. Procurou, usado com muita qualidade, encontrou na Homer.